Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como pintar uma lanterna japonesa. Esse livro é o feitiço do tempo. Eu vou usar os lápis de cor da Marco Raffinet nessas cores. Se você não tiver dessa marca é só usar um tom de laranja ou vermelho, um amarelo mais escuro e um amarelo claro. Para começar a pintura da lanterna, eu vou usar o lápis vermelho número 510 nas laterais. Pinta bem forte e depois vai suavizando. Agora vai usar o laranja 506, começa pintando por cima do vermelho e vai trazendo mais suave. Agora com o amarelo mais escuro, 504. Você vê como ele já dá o efeito de luz acesa. E o amarelo limão 503, só suave aqui. É assim que eu faço. Agora eu vou mostrar, dá para fazer também com outro tom. Então, é só você escolher um da mesma cor. Por exemplo, eu vou usar um azul escuro e um azul mais claro. E também vou usar o amarelo, para dar o mesmo efeito. Começar aqui com o azul escuro, então. Esse é o 533 que eu estou usando. Agora o azul mais claro, 537. E o amarelo 504. E depois o amarelinho claro, 503. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau!